Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês duas coisas novas, recentes, não tão novas assim. Já faz um tempinho que elas estão dentro do Notion, mas é uma atualização que permite você criar, primeiro, subtarefas. Ou seja, você vai ter uma tarefa mãe, mestre, vamos dizer, e aí você vai ter uma subtarefa, depois outra subtarefa e por aí vai. Então você pode organizar tarefas que se relacionam a uma tarefa maior que você tem que cumprir. Uma tarefa que tem vários passos, você pode destrinchar esses passos dessa tarefa. E a segunda coisinha que tem também nesse vídeo de hoje, que é uma atualização do Notion, é o uso de dependências. Ou seja, você informar para o Notion que, ó, eu tenho, sei lá, vou pintar a minha casa. Para pintar a casa eu tenho que, para tinta, comprar, sei lá, algum tipo de verniz, dependendo do que você vai pintar, não sei. E você tem que, de fato, ir e pintar cada cômodo, né? Pintar primeiro a sala, depois a cozinha, depois o quarto. E aí vamos dizer que, para pintar tudo isso, primeiro você tem que comprar tinta. Se você não tiver tinta, você não pinta nada, né? Então, essas outras tarefas estão dependentes da primeira tarefa que é comprar tinta. Então você pode dizer para o Notion, ó, essas outras tarefas, elas são uma dependência dessa outra aqui. Elas são liberadas quando, né? Você tem que fazer ela depois que você fizer essas outras daqui. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Estou aqui no meu Notion Lab para a gente criar, mexer nessas dependências. Eu vou criar uma base de dados nova aqui para mostrar isso para vocês, tá? Então vamos lá, a gente cria uma tabela e eu vou criar essa base de dados novas porque eu ainda não implementei isso no meu sistema porque eu também não sei exatamente se isso encaixa direito no sistema que eu tenho atualmente, se para mim é interessante e eu vou explicar por que ao longo do vídeo, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho uma base de tarefas. A gente vai ter o nome da nossa tarefa, a gente pode colocar aqui no lugar de tags a data da nossa tarefa, né? Geralmente é uma coisa que a gente tem, é a nossa data da tarefa. Vamos usar aquele exemplo que eu falei, a gente vai pintar a casa. Então a gente vai ter outras tarefas associadas a essa pintar a casa. Pintar a casa é o final, mas eu tenho que fazer um monte de coisinhas dentro dessa tarefa de pintar a casa. Você vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos do Notion e você vai ter essa linha aqui sub-itens. Se você ainda não mexeu nessa linha sub-itens, é capaz até dele ter um marcadorzinho de uma cor diferente, acho que é azul que fica, ou vermelho, não sei, que ele vai mostrar um novo. Então pode ser que você veja isso aí. Mas esse aqui, sub-itens. E isso daqui você tem que vir aqui e ativar pra toda vez que você tiver uma base de dados em que você quiser fazer isso, quiser usar sub-tarefas, tá? E a gente tá chamando, eu tô chamando de sub-tarefas, mas na verdade, ó, são sub-itens. Então qualquer base de dados que faça sentido pra você ter um item e sub-itens associados a esse item, você pode usar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem fora do padrão, pra você sentir que dá pra fazer em qualquer coisa. Vamos dizer que na sua base de dados de saúde, eu tenho, por exemplo, uma base de dados de saúde, onde eu tenho as áreas. Então eu posso ter, por exemplo, olhos, né, fazer as minhas consultas, eu posso ter cardíaco, eu posso ter nutrição, eu posso ter psicológico. Tudo tá lá, separadinho, tem várias áreas. E dentro dessas áreas, eu vou ter sub-itens dessas áreas. Então consulta, dietal, exame pra ser feito, comprar o óculos, sabe? Eu posso ter coisas específicas dessa database relacionadas a cada uma dessas áreas. Só pra você ter uma noção de que você pode ir pra qualquer lugar, com itens e sub-itens, tá? Tô falando de sub-tarefas porque é o exemplo que eu tô dando aqui pra vocês. Mas considerem também que sejam itens e sub-itens. E aqui, ó, ele mostra pra você, você vai ter um item pai, né, parent item, e um sub-item. Então você pode até mudar o nome desse treco aqui, né? Então você vai ter uma tarefa, que é a principal, e uma sub-tarefa. Pronto. Então é só uma questão de mudar o nome aqui. Por que que você poderia querer mudar esse nome? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Pra essas sub-tarefas funcionarem, ele vai criar colunas aqui pra essas sub-tarefas. Deixa eu criar pra vocês verem. Então apertem criar. Ó, ele criou automaticamente duas colunas. A de sub-tarefas e a de tarefas. E elas são, como você pode ver pela setinha aqui, se você já tá acostumado com os ícones do Notion, elas são relations. O que é que são relations? Já fiz um vídeo só sobre relations e roll-ups e outras funções avançadas do Notion. Elas são uma relação. É como se você estivesse linkando uma tabela com outra. Uma base de dados com outra. Não precisa ser tabela, pode ser qualquer formato. Você tá linkando uma base de dados com outra base de dados. Pra você pegar e compartilhar a informação entre essas bases de dados. Nesse caso aqui das tarefas e sub-tarefas, itens e sub-itens, o que a gente tá fazendo é ligando uma tabela com ela mesma, tá? Então, pra eu mostrar pra vocês, ó, como eu ativei, vai aparecer essa setinha aqui do lado de todas as linhas que eu tiver. Nesse caso aqui eu tenho, ó, a de pintar a casa e eu tenho adicionar um sub-item. O que é que eles fizeram com essa atualização, tá? Eles adicionaram uma facilidade de usar ela, mas isso é uma coisa que você já conseguia fazer, linkar uma tabela com ela mesma. Pra dizer, ó, eu tenho essa tarefa mãe e eu quero que ela fique ligada a essas tarefas filhas. Você fazia uma relation com a própria tabela e aí ele criava essas duas colunas aqui e você usava essa relation. Eles fizeram, foi visualizar melhor, então eles botaram esse negócio aqui. Então, vamos lá. Comprar tinta, é um dos nossos itens. Comprar tintas. Pra você conseguir visualizar, ó, um embaixo da outra nessa escadinha pra você ver. Ah, esse é um sub-item daquele. Isso foi uma visualização que eles adicionaram pra uma coisa que eles já viam as pessoas fazendo. Linkar uma tabela com a mesma tabela pra gerenciar esses sub-itens, sub-tarefas. E agora fica mais fácil de você entender, né, visualmente o que é uma sub-tarefa. Aí, qual a próxima etapa? É separar jornais. Afastar os móveis. Ou tirar os móveis. Não é afastar, né, gente? Afastar os móveis. Ou tirar os móveis do cômodo que você vai pintar. E aí, sei lá, começar pintando a sala. Ó, depois pintar o quarto. E por aí vai, tá? Tem os vários tarefas. Então, veja, ó. Aqui, no pintar a casa, você vai ver, ó. Ele tem essas sub-tarefas associadas a ele. E no tarefas, você tá vendo que essas tarefas aqui tem essa tarefa principal associada a ele. Então, é isso. É uma relação entre a mesma tabela, tá? E por que que eu falei pra vocês que eu ainda não implementei isso no meu sistema e eu não sei se eu vou implementar? Porque o sistema que eu criei, o que eu gosto de criar, eu separo tabelas. Por exemplo, no meu caso, não são tarefas e sub-tarefas. No meu caso, são áreas da vida. Então, pessoal, criativo, financeiro, trabalho e por aí vai. Essas áreas da vida tá linkadas a projetos. Então, por exemplo, sei lá, economizar tantos mil reais. Vai tá ligado ao financeiro. Marcar, planejar a festa de aniversário do meu irmão. Vai tá ligado à família. Então, eu tenho os projetos ligados, né? As minhas áreas de vida são database separadas. E aí, eu tenho as tarefas ligadas a esse projeto. Então, no planejar aniversário, eu tenho que convidar as pessoas. Eu tenho que comprar os materiais. Eu tenho que encomendar o bolo e, sabe? Fazer as tarefas relacionadas àquele projeto que vai estar relacionada a uma área. Eu gosto de mantê-los separados em bases de dados separadas. Um dos motivos é que eu consigo criar as minhas barrinhas sem deixar uma tabela enorme e gigante. Porque aqui, ó, você vai ver, eu já tenho duas relations na mesma tabela. Aí, se eu quiser criar uma barrinha de dados aqui, eu vou ter que criar uma outra coluna aqui de aquação. Eu vou ter que verificar aqui quantas são as que tem, quantas são as que estão feitas. Então, eu vou ter que criar um pra ver quais são as tarefas que já foram feitas. Enfim, vai ter um monte de outras colunas aqui pra bagunçar meu cérebro. Então, eu gosto de deixar elas seccionadas. Mas isso é uma coisa minha. Talvez você queira tudo num canto só e vai ser muito melhor pra sua organização e vai deixar tudo certinho. Eu já fui essa pessoa que queria tudo num canto só. E aí, eu aprendi a separar, né? Botar cada coisa na sua caixinha quando dá pra botar cada coisa na sua caixinha. Questão de escolha pessoal. Então, tá. Aí, temos aí as nossas subtarefas. E aí, você pode criar subtarefas de subtarefas agora também. Aqui, ó. Comprar as tintas. Você vai fazer o quê? Você vai... Você vai... Você vai comprar... Você pode estinchar tudo o que você quiser, tá? Às vezes, não é muito produtivo, tá? Vou avisar você. Não é muito produtivo ter tantas subtarefas. Cada mínimo passo não é necessário. Mas você pode fazer, se você quiser. Tá aqui, ó. E na subtarefa da subtarefa, você pode criar uma subtarefa da subtarefa da subtarefa. E ir pro infinito, se você achar necessário. Não, recomendo. Mas você pode, tá? E aí, ó. Isso pode ser interessante, como eu falei. Se a sua preferência pessoal for ter tudo em uma base de dados só, você pode ter a linha mãe, que seria a área da vida, sei lá, financeira. Aí, a subtarefa, né? O sub-item seria o projeto economizar 10 mil reais. Ou outro sub-item poderia ser pagar dívida tal. E aí, dentro desse sub-item, você vai ter o item, sei lá, no economizar 10 mil reais. Ah, economizar, pelo menos... Faz os cálculos aí. Vou botar mil aqui, só pra gente sair mais rápido. Economizar 12 mil reais. Economizar mil reais por mês. E aí, você pode ir botando os seus itens. E como é que você vai economizar 10 mil reais? Ah, guardar tanto na conta tal. E você pode ir destrinchando isso em uma tabela só, né? O sistema que eu contei, que eu tenho, você pode fazer em uma tabela só. Isso pode ser útil por isso. Então, beleza. É assim que tá funcionando os itens e sub-itens, tá? Não precisa ser só sobre tarefas, mas é assim que tá funcionando essa questão. Agora, vamos para a segunda atualização que eu falei pra vocês, que é a dependência. Eu vou dizer que uma tarefa depende da outra. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa principal. Eu começar a pintar as coisas depende de eu comprar as tintas, separar os jornais e afastar os móveis. Senão, eu não consigo começar a pintar. Tá dependendo nisso. Para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova base de dados. Só que essa base de dados é uma visualização, tá? Não é uma nova base de dados. É uma visualização dessa mesma base de dados que a gente tem. Não vai ser uma tabela, tá? Você vai escolher timeline, tá? Você consegue visualizar as dependências em timeline. Então, para quem faz projeto, trabalha com projeto, isso aqui é maravilhoso. Quando você criou isso aqui, você não vai ver nada. Por quê? Porque a gente não botou datas. E a timeline, ó, ela funciona com datas. Você tá vendo aqui os meses e os dias dos meses. Então, a gente tem que botar umas datinhas aqui. Então, ó. O pintar-casa, na verdade, como a gente começou hoje planejando, eu vou botar aqui disso. E vou botar o final para o dia 31. Vocês vão ver por quê. Vai lá na timeline, né? E aí, ó. Vê aqui, ó. A atividade mãe, ela tá estendendo até o dia 31. Começou aqui, ó. No dia 6. Por isso que você tem essa caixinha indo até o dia 31. E assim funciona a visão de timeline. E a setinha é para a gente ver as subtarefas que estão associadas a essa tarefa. Isso é uma coisa legal de ter as subtarefas. Então, aqui, ó. Comprar as tintas. E se você vier, apareceriam os itens. Se a gente tivesse botado data nos outros itens. Eu não botei, né? Então, a gente não vai se preocupar com esse agora, não. E aí, você tem, ó, os outros aqui com as datas certinhas que a gente colocou, tá? Aí, como é que funciona a dependência? A gente falou, né? Para eu começar a pintar a sala, eu tenho que fazer todas essas coisas aqui. Se eu passar o mouse aqui, você vai ver, ó. Bem de leve, tem uma bolinha. Arrasta essa bolinha até você chegar aqui, ó. Vou botar aqui. Então, eu só vou afastar meus móveis quando eu comprar as tintas. Por que eu não vou deixar meus móveis afastados se eu não tenho nem a tinta para pintar? Beleza. Ele vai aparecer isso aqui. Por que que ela apareceu isso aqui? Porque a gente precisa criar outra relation. Então, tá entendendo que o negócio tá indo para o infinito? Você vai ter uma tabela cheia de relations. Eu não gosto disso, tá? Esse é um dos motivos que eu não implementei isso no meu sistema. Então, ó, eu vou ter aqui criar uma nova relation. Por quê? Porque ele vai relacionar cada uma dessas dependências a uma tarefa. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu só posso afastar os móveis depois que eu comprar as tintas. Então, eu vou ter relacionado lá qual é a relação, né? Qual é a dependência dessa tarefa? É eu comprar as tintas. Qual é a dependência de eu pintar o quarto? É eu já ter pintado a sala. Porque eu tô seguindo uma ordem que faz sentido na minha casa, na minha cabeça. Então, você vai criar... Vai ter que criar essa relation. Na hora que você puxar a primeira setinha, ele vai mostrar esse menu pra você. E aí, você coloca aqui, ó. Você vai ter o blocking e o blocked by. O blocking significa o seguinte, ó. Essa tarefa tá bloqueando essas outras aqui. Ou seja, eu tenho que terminar essa antes de ir pra essas outras aqui. E o blocked by é o contrário. Essas tarefas estão sendo bloqueadas por essa aqui. Ou seja, eu tenho que terminar essa daqui antes de eu começar essas outras, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo. Mas você pode mudar o nome do curso do Guedes se você quiser, tá? E aí, ó. Já apareceu aqui o dependência. Ó, é vermelhinho o botão. O botão, de novo, aparece aqui como vermelhinho. E aí, ó. Essa setinha ficou amarela. Significa que agora ela tava criada. Por isso que a gente estava tendo dificuldade de achar a bolinha. Eu tinha esquecido esse pequeno detalhe. E aí, ó. As tintas, elas também... É... Barram. Eu separo jornais, eu não vou separar jornais se eu não comprei minhas tintas ainda. Pelo menos na minha cabeça, na minha lógica é essa. Não vamos discutir a lógica aqui, gente. Só que aprender a usar o sistema. E aí, o pintar a sala, eu só vou pintar a sala depois que eu afastar os móveis. Então, a dependência vai vindo pra cá agora. Ups, não coloquei. Pronto, agora coloquei a dependência, ó. Já ficou vermelhinho, ó. A segunda dependência, ó. Porque ele tá seguindo uma ordem. E eu só vou pintar o quarto depois que eu pintar a sala, tá? Então, agora eu tenho essas minhas dependências minhas aqui. E se eu voltar na minha tabela, vocês vão ver a bagunça. Ó. Então, além do subtarefa e tarefa, a gente tem agora o blocked by e o blocking. Se eu expandir essa tarefa que a gente tá trabalhando, ó. Você vai ver, ó. O comprar as tintas que está bloqueando afastar os móveis e separar os jornais. O afastar os móveis, por outro lado, já tá bloqueando pintar a sala. E o pintar a sala tá bloqueando pintar o quarto. E aqui, ó. O separar os jornais tá sendo bloqueado por comprar as tintas da mesma forma que o afastar os móveis. E o pintar a sala está sendo bloqueado pelo afastar os móveis. E o pintar o quarto está sendo bloqueado por pintar a sala. Então, na visualização de tabela As dependências não são tão legais De trabalhar, porque você vai ter que sair interpretando Peraí que tá sendo bloqueado por estar bloqueando Mas na timeline dá pra você ver Por isso que eu falei, isso é ótimo pra quem faz projeto Porque você tem aqui, ó, exatamente A timeline, né? A linha do tempo Do que você tem que fazer primeiro, depois, 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 depois Você não fica lá tendo que interpretar Ah, essa aqui tá no dia 6, então é antes do dia 7 Então, sabe? Funciona aqui Então, essas são as duas novas funcionalidades Que tem no Notch Novas assim, entre aspas, né? Recentes Já faz um tempinho que elas estão aí que eu tô testando elas E é isso, você criar itens e sub-itens Que o caso mais óbvio Que eu já vi as pessoas criando E que eu vi elas comentando que queriam ter Era pra tarefas e sub-tarefas Mas você pode usar pra qualquer item e sub-item E o de dependências Que é pra você fazer esse gerenciamento de projetos Aqui, você saber o que é que tá dependendo Do outro. O legal também Nessa timeline, tá? Não necessariamente Só pra dependência, mas pra timeline é que você pode Sair arrastando aqui Vai ser no dia 15, na verdade, que eu vou pintar o quarto A sala eu vou pintar no dia 13 E aí você pode ir gerenciando o seu projeto Por aqui mesmo E organizando as coisas Diretamente aqui E da forma que eu falei, ó Na hora que você tem Uma tarefa que tá sem atividade Ele vai aparecer aqui, ó Tá vendo? Aí eu posso fazer só o que? Eu posso escolher onde eu quero encaixar E depois, ó Sair reduzindo o tamanho dela Pra a quantidade de dias Que vai ser isso aqui Tá? Então Tá aí Pra você Como gerenciar projetos Dentro do Notion Tá? Então é isso O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo Vocês têm alguma ideia de como usar? Às vezes vocês têm ideias melhores de como usar do que a minha Porque como eu falei Para o meu sistema de produtividade Eu acho que ele vai ser muito overkill É assim Demais E eu não quero implementar Mas eu estou sempre dando uma olhada Em outras partes do meu sistema De gerenciamento pessoal Financeiro Trabalho Criatividade E às vezes isso aqui Será útil em algum lugar Qual a ideia de vocês Pra usar isso aqui? Comentem aqui embaixo Pra me dar ideias Pra dar ideias Pra todo mundo que vem aqui No canal Eu espero que vocês tenham curtido Deixem um like aqui Pra ajudar esse vídeo Pra me ajudar também Que me ajuda bastante E comentem aqui embaixo O que mais vocês querem saber Vocês sempre me dão comentários legais Às vezes vocês têm alguma ideia de vídeo Que eu não pensei E eu posso trazer aqui pra vocês Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo E até lá Mantenham-se criativos